Olá, para você que assiste a Rede Vida. O presidente Michel Temer aproveitou hoje o horário do almoço para, numa rápida declaração aqui no Palácio Planalto, dizer que não vai interferir na Lava Jato e que também não vai blindar nenhum ministro. Ou seja, quem for considerado réu, quem o Supremo resolver investigar dentro dessa operação, ele vai afastar das funções de primeiro escalão do governo. Por que o presidente Michel Temer deu essa declaração ao meio-dia, portanto, antes do ministro Celso de Mello definir o destino do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco? Temer quis mandar um recado claro ao Supremo Tribunal Federal. Olha, Moreira Franco, por enquanto, é só citado, não vejo razões para afastá-lo, mas se ele for considerado réu, ou seja, se houver uma denúncia formal contra ele por parte do Ministério Público e esta denúncia for aceita pelo Supremo Tribunal Federal, ele certamente afastará Moreira Franco das funções de ministro. Temer, entretanto, deu essa entrevista, ou melhor, fez esse pronunciamento sem mencionar o nome do ministro Moreira Franco, até porque há outros ministros do governo que também estão citados em delações da Lava Jato e que podem ter aí também, passarem no futuro por algum constrangimento. Portanto, aqui no Palácio Planalto, a ordem é muita calma nessa hora. Se alguém virar réu, a gente afasta. Caso contrário, vamos trabalhar, porque o governo tem pressa. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.